Nós chegamos à última mensagem da conferência. Nós precisamos ter uma visão, uma percepção que não é o fim da conferência, mas é o começo de uma nova vida. Porque o nosso desejo é viver com Deus, viver na casa de Deus. O título da mensagem é nós somos a família de Deus. Desde o primeiro dia, nós vimos em Lucas 15 a parábola do filho pródigo e nós percebemos que ali estava a nossa história. Nessa manhã, nosso desejo é dar as recomendações finais. Mas para que a nossa percepção da parábola do filho pródigo seja uma percepção completa, nós precisamos conhecer as outras duas parábolas que estão em Lucas 15. Além da parábola do filho pródigo, em Lucas 15 nós temos a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Essas três parábolas contêm lições de grande valor. Se nós aprendermos essas lições e esses princípios, nós seremos guardados e nós teremos um viver na presença do Senhor. Lucas 15, nessas três parábolas, na verdade é apresentado a nossa história. A história de cada um de nós. Vamos agora dar uma breve olhada na parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versículo 3. Diz assim, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove? E vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Aqui nós temos um homem, aqui diz, possuindo cem ovelhas. Isso quer dizer que esse homem tinha um sentimento. Essas cem ovelhas são minhas. Esse é o sentimento do Senhor para cada um de nós. Você é meu. Você não é do inimigo, você não é do mundo, você é meu. Esse é o sentimento do pastor. Aqui fala que uma se perdeu. A ovelha, nós precisamos perceber, Ela não foge. Ela não se perdeu porque quis se perder. Aí nós precisamos perceber uma lição. Como que uma ovelha se perde? Geralmente, é quando estão se alimentando naquela porção, naquela área em que o pastor os levou, Uma ovelha vê ali um tufo de grama ou de pasto e diz assim, aquilo é bom. Vai lá e come. Depois enxerga alguma outra área, uma outra plantinha ali e vai lá comer. E à medida que vai, Olha, eu quero comer isso, olha, eu gostei daquilo. Vai se afastando do rebanho. E um momento se perde. Vocês compreenderam? Aqui está uma ovelha que não come com o rebanho. Ele acha aquela outra porção de pasto mais atraente. Aquela porção de vegetação verde mais atraente. Então vai indo, vai indo. Se afasta do rebanho, o rebanho se move. E ela acaba se perdendo. Não é isso que acontece conosco? Eu quero, gostei disso aqui, eu quero comer isso. Eu quero comer aquilo. E no final acabamos perdidos. Aqui nós vemos uma coisa, a ovelha não quer se perder, mas se perde. Porque é atraído por outras coisas. Mas esse pastor que tem o sentimento, Diz assim, eu tenho cem ovelhas, Quer dizer que ele contou as ovelhas. Não é um pastor que quando alguém pergunta para ele, quantas ovelhas você tem? Há um punhado, um montão. Não, ele diz, eu tenho cem ovelhas. Ele conta. Olha, amados irmãos, amadas irmãs, amados adolescentes, Deus conta. Deus conta. Um, dois, três. Estamos aqui quase três mil. E no finalzinho, ele diz assim, três mil. Que bom. Mas, aqui nos mostra. Um dia, ao contar, tem duas mil novecentos e noventa e nove. Ele vai dizer, faltou uma ovelha. E aqui diz, que esse pastor, deixa as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu. Significa, ele não fica esperando a ovelha voltar. Ele vai e busca a ovelha. E aqui diz, vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Significa, ele não vai desistir. Ele irá até encontrar. Esse é o coração do nosso Senhor. E aí, quando encontra, aqui diz, no versículo cinco, Achando, a poina sobre os ombros, cheio de júbilo. Preste atenção a esse versículo. Poina sobre os ombros. Significa, que ele carrega a ovelha de volta. Por que carrega a ovelha de volta? Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo cinco. Versículo seis. Romanos capítulo cinco, versículo seis. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele vem nos carregar, porque nós somos fracos. Nós não temos forças para voltar. Então, ele nos carrega. Eu quero que você se lembre dessa porção, porque isso está diretamente conectado à parábola do filho pródigo. E aí, quando diz, cachando, a poina sobre os ombros, cheio de júbilo. Significa, ele carrega de volta. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Preste atenção. Amados irmãos, amadas irmãs. Aqui, conta, que quando ele encontra essa ovelha, indo para casa, reúne amigos e vizinhos. Ao nosso, sob o nosso ponto de vista, encontrou ovelha, encontrou. Mas fazia uma festa porque encontrou ovelha. Nos mostra o valor que esse pastor dá para cada ovelha. Isso mostra o valor que o Senhor dá para cada um de nós. Você sabe que quando o Senhor disse, então, no versículo 7, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Isso mostra que se você for encontrado, se você se voltar ao Senhor, os céus entram em festa. Você acredita? Você é alguém capaz de mover os céus? Você pode perceber o seu valor? Talvez no mundo você seja desprezado, mas não dê valor a isso. Você deve perceber o valor que Deus dá para você. Que o Senhor dá para você. Amém? Então, dessa parábola da ovelha perdida, nós podemos ver esse sentimento do pastor para com cada ovelha. Essa ovelha é minha. Pertence a mim. Deus tem esse sentimento. O Senhor tem esse sentimento. Você pertence a mim. Nós precisamos ter esse sentimento. Eu pertenço ao Senhor. com a mesma intensidade que ele tem ao dizer, você pertence a mim. Por você, eu deixo tudo. Eu vou atrás de você até te encontrar. Eu não vou desistir. A segunda ovelha, então nós vimos. A primeira parábola da ovelha perdida nos mostra. A ovelha não se perde porque quer. Ela se perde por quê? Porque quer comer uma coisinha ali, uma coisinha ali e vai se afastando do rebanho. Parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda. Aqui fala que uma mulher tinha dez dracmas, se perder uma. A dracma quer se perder? Não. Por que se perde? Porque cai. É a lei da gravidade. E porque é uma moeda, ela cai e rola. E vai, digamos, para baixo do armário. E fica. Essa dracma perdida, depois que cai no lugar, se move? Não. Cai, rola e fica no lugar e não se mexe. A dracma não se perde porque quer. Se perde porque há a lei da gravidade. Aí nós vemos a lei do pecado e da morte fazendo alguém cair. E aí, quando essa moeda cai, fica ali. E aí, quando essa moeda cai, fica ali. Então, a segunda situação de se perder é quando nós tropeçamos e caímos e ficamos ali como mortos. E caímos e rolamos para um lugar escuro, onde não tem luz. E ficamos ali. Mas aqui, nós temos uma mulher que tinha dez dracmas. Significa, ela contava as moedas que tinha. Dracma equivale o valor a um denário, ao salário de um dia. Não era algo de um valor em si tão grande. Mas por que essa mulher se dedicou tanto para encontrar uma moeda? Quem tem moedas aqui? Quem tem moedas? Você sabe quantas moedas você tem? Direitinho, você conta. Tem gente que chega... O pessoal tem o costume de pegar moedas e jogar dentro de um cofrinho. Quantas moedas você tem no cofrinho, você sabe? Você não conta. Mas essa mulher contava. E essa moeda tinha valor para ela. É de eu tenho dez. Agora eu só tenho nove. A minha coleção não está completa. Tem alguns estudiosos que dizem que essas moedas faziam parte de um enfeite que o noivo dava para a noiva no dia do casamento. Isso é um costume, né? No Oriente Médio. Perdeu uma. A joia já não está completa. E essa mulher faz o quê? Acende a candeia. Por quê? Porque essa drácoma não está num lugar visível. Está no escuro. Está num lugar escuro. Você não consegue ver. Então tem que acender a candeia. Quando acende a candeia, significa que os seus olhos estão procurando. Se dermos olhada em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Hoje, nós temos sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, para procurar você. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esses sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, são enviados por toda a terra, para procurar você. Aqui diz, que essa mulher acende a candeia, barra a casa e procura diligentemente, até encontrá-la. Significa, enquanto eu não encontrar, eu não vou parar de procurar. aí, achou a moeda, reúne as amigas, vizinhas, desalegraivos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Você já fez uma festa, porque encontrou uma moeda? Então, olha o valor, que essa moeda, o valor não estava no valor da moeda, mas no valor que a mulher dava para a moeda. Significa, outra vez, o valor que o Senhor dá para você. E aqui fala também, júbilo, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Amém? Então, nós vimos, duas condições de perdição. Um, quando, quer se alimentar de outras coisas, e vai se afastando do rebanho, pouco a pouco, passo a passo. E o segundo aspecto, quando, pela lei do pecado da morte, você cai, rola, e acaba indo para um lugar escuro, e fica paradão ali, mas o Senhor vai atrás de você. Está certo? Então, nós precisamos prestar atenção aqui, no acender a candeia. Porque nós vamos aplicar isso também, na parábola do filho pródigo. Aí, entramos na parábola do filho pródigo, e eu gostaria de mostrar aqui, alguns pontos, que já foram mencionados, ao longo das mensagens, mas eu quero reforçar, esse ponto, para que, nós, estejamos sempre atentos. Primeiro, nós vemos esse filho mais moço, dizendo, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Aqui está alguém, que quer os bens do pai, mas não quer o pai. Muitas vezes, nós também somos assim, eu quero, os bens de Deus, eu quero que Deus, me dê, as coisas, mas eu não quero Deus, eu quero só as coisas dele. se nós temos esse tipo de sentimento, nós somos com esse filho mais moço. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é que, uma vez que ele recebeu, o que queria do pai, ele vai para uma terra distante, significa, ele quer uma vida, longe de Deus, uma vida longe de controle, para quê? Para fazer o que quer. Sem necessidade de dar satisfação, a alguma pessoa. Porque acho que sabe, porque acho que é o bom. você tem esse tipo de sentimento, ah, não vejo a hora de sair de casa, aí, eu vou poder fazer o que eu quero, daí não vou mais precisar pedir para o meu pai, para a minha mãe, o pai, o mãe, eu posso ir para tal lugar, eu vou sair de casa, e eu irei, para onde eu quiser. Quantos tem esse tipo de sonho? Você quer sair de casa, para não precisar mais, pedir permissão para o pai, para a mãe? Olha, isso é tudo caminho para a queda. Isso é uma advertência para nós. Eu quero estar longe dos irmãos, porque eu não quero que ninguém me controle. É esse seu sentimento? Se é esse seu sentimento, você vai cair logo, logo ali na frente. Eu quero as coisas de Deus, mas eu não quero de Deus. Eu não quero Deus. Eu quero as coisas dos meus pais, mas eu não quero os meus pais. Eu quero ir para um lugar longe, distante. No momento que você se afasta, você vai acabar dissipando os seus bens. você vai desperdiçar o que ganhou. Significa que foi feito um depósito em você, e esses valores que foram dados a você, por ter esse tipo de coração, de querer somente as coisas de Deus, mas não querer Deus, somente querer as coisas de seus pais, mas não querer o controle, ou os conselhos de seu pai, o que vai acontecer? Esses valores que um dia você ganhou, você vai perder. E aqui fala também, que ele viveu dissolutamente. É sem reservas, viver sem um freio. Ah, agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser, não tem mais nenhum freio. Isso é caminho da queda. Você quer sair de casa, para não ter nenhum freio, nenhum controle? Isso é caminho da queda. Nós precisamos tratar com o nosso coração. E o resultado é que consumiu tudo, e a parábola diz que sobreveio fome, uma grande fome àquele país. Isso quer dizer o quê? Você vai para o mundo, mas o mundo todo passa fome. Entendeu? Você acha que vai encontrar comida no mundo? Enquanto você tiver um pouco ainda daqueles valores, você não sente, que há essa grande fome no mundo. Mas quando você perder todos esses valores, você vai perceber a grande fome que reina no mundo. todos esses itens já foram falados, mas eu quero dar isso como uma recomendação final. Se nós olharmos e encontrarmos esse tipo de sintomas, nós precisamos então ter muito cuidado. Ele se uniu a alguém? Ele foi pedir a ajuda de alguém? Porque estava passando necessidade? Essa pessoa mandou ele cuidar de porcos. A única ajuda que o mundo pode dar a você é fazer você cuidar de porcos. Daí ele, ninguém lhe dava nada, daí ele ia ter fome. Versículo 17, então, caindo em si, você sabe, quando a Bíblia aqui registra, na parábola do filho pródigo, caindo em si, por que que ele caiu em si? Porque na parábola da dracma perdida, a mulher acendeu a candeia. Ele estava, essa moeda estava nas trevas, mas quando chegou a luz, ele viu a sua verdadeira condição. Nosso desejo é que durante essa conferência, essa luz tenha brilhado, você então tenha percebido, o que que eu estou fazendo no mundo? Oh, qual é a minha condição? Qual foi o sentimento dele? Um sentimento foi que os trabalhadores do pai tinham comida e ele não tinha, significa que ele se lembrou, de que ele antigamente vivia no lugar que tem fartura. Significa, se lembrou, quando eu estava vivendo a vida da igreja, eu não tinha fome. E o outro sentimento, foi o sentimento para com o pai, ele disse no versículo 18, pai, pequei contra o céu, e diante de ti. Eu quero que vocês percebam, a seriedade dessa afirmação, pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu feria a Deus, eu entristecia a Deus, eu pequei contra o céu. Amados, irmãos, amadas irmãs, não pensem no pecado como algo leve, a questão de pecar contra o céu, é algo muito grave. Mas esse jovem, esse filho mais moço, ele caiu em si, porque a candeia, a luz da candeia brilhou. Porque o Espírito iluminou. E quando ele disse assim, levantar-me-ei, isso no versículo 18, no versículo 20, quando diz, levantando-se foi para seu pai, nós temos que voltar para a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, ele não voltou, com as próprias forças, foi o pastor, que o carregou, e levou para casa. O que nós precisamos, é abrir o nosso ser, é abrir o nosso coração, para que o Senhor, está revelando para nós. Quem tem força para voltar, nós não temos forças, mas ele nos toma, põe sobre os seus ombros, e nos leva de volta. Quem tem capacidade, de cair em si, ninguém, é o Espírito, que brilha, como sete tochas de fogo, mostrando a nossa verdadeira condição. Sentimento do filho, eu não sou digno, eu peguei contra o céu, peguei contra meu pai, eu já não sou digno. Daí ele, ia falar para o pai, para tratá-lo como um trabalhador, mas, a palavra de Deus, nessa parábola, no versículo 24, o pai, faz essa afirmação, porque, este meu filho, no versículo 31, ele também disse, meu, no 32, disse, esse teu irmão, que é exatamente, o filho, o coração de Deus, é que nós nos voltemos a ele. Amém? Agora, isso aqui conta a nossa história, e como Deus triuno, pai, filho e espírito, se mobilizaram, para nos trazer de volta. Você sabe, eu voltei, porque, o pai, o filho, e o espírito, se mobilizaram, para me trazer de volta. Eu não voltei, porque eu sou capaz. Você voltou, porque o pai, o filho, e o espírito, se mobilizaram, para trazer você de volta. Diga para o irmão, que está ao seu lado, Deus triuno, se mobilizou, para me trazer de volta. Agora, nós precisamos ver, um outro ponto. Nós já mencionamos, o sentimento do Senhor, que o Senhor tem para conosco, ao afirmar, você é meu. em Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados, da comunidade de Israel, estranham, as alianças, da promessa, não tendo esperança, e sem Deus, no mundo. Essa era a nossa condição, no passado, sem Cristo, separados, do povo de Deus, estranham, as alianças, da promessa, não tendo esperança, e sem Deus, mas louvado seja o Senhor, porque Deus triuno, se mobilizou. E o resultado, está no versículo 19, assim, já não sois, estrangeiros, e peregrinos, mas, com cidadãos, dos santos, e sois, da família, de Deus, aleluia, nós não somos, mais estrangeiros, no reino, de Deus, não somos, peregrinos, pessoas, que não tem casa, nós pertencemos, à família, de Deus, nós somos, com cidadão, dos santos, nós pertencemos, ao reino, esse sentimento, de família, é algo, é um sentimento, de grande importância, por quê? Porque não somente, eu fui salvo, você também, foi salvo, dá uma olhada, para os irmãos, que estão ao seu lado, eles também, foram salvos, e nós formamos, uma família, você tem uma família, é a família, de Deus, agora, Hebreus, capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, eu quero, amados irmãos, que vocês, percebam, o sentimento, do Senhor, a partir, do versículo 10, diz, porque convinha, que aquele, por cuja causa, e por quem, todas as coisas, existem, conduzindo, muitos filhos, a glória, aperfeiçoar-se, por meio, dos sofrimentos, o autor, da salvação, deles, aqui, nos mostra, que nós, agora, que somos filhos, estamos sendo, conduzidos, a glória, não é, alguma coisa, tremenda, estamos sendo, conduzidos, a glória, versículo 11, pois, tanto, que santifica, como, os que são, santificados, todos, vêm de um só, e olha, agora, o que diz, essa frase, por isso, é que, ele, não, se, vergonha, de lhe chamar, irmãos, nós, precisamos, ter, essa, identidade, eu, sou, da família, de Deus, diga, para o irmão, está ao seu lado, eu, sou, da família, de Deus, você, vergonha, de falar isso, você, tem, vergonha, de declarar, isso, na escola, olha, eu, vou contar, aqui, olha, esse, último, versículo, ele, não, se, vergonha, de lhe chamar, irmãos, isso, significa, que o nosso Senhor Jesus, aponta para você, minha irmã, e diz assim, é minha irmã, e diz para o universo inteiro, está vendo, é minha irmã, está apontando agora, para você, para você, para você, e o Senhor está falando para o universo, é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão, ele é meu irmão, ele é meu irmão, ele é meu irmão, ele não tem vergonha, de você, você tem vergonha dele, muitas vezes, queremos pertencer a tribos, nós pertencemos, é a família de Deus, temos vergonha, de falar que somos cristãos, o Senhor não tem vergonha, de me chamar de irmão, de chamar você de irmão, você tem vergonha dele, tem entrepidez, essa é a sua identidade, eu sou irmão do Senhor, eu sou da família de Deus, eu me orgulho dessa identidade, quem tem coragem, levanta e proclama isso, essa é a sua identidade, eu não pertenço a tribos, eu pertenço a família de Deus, eu não pertenço àquele grupinho na escola, eu pertenço a família de Deus, porque ele não se envergonha de mim, aqui fala, nós falamos sobre reconciliação, na reconciliação, o que significa que nós nos tornamos amigos de Deus, amigos do Senhor, e se eu, sou amigo do Senhor, eu me importo com os sentimentos do Senhor, eu não quero entristecer o meu Senhor, eu não quero ir contra o meu Senhor, porque Ele é meu amigo, primeiro a Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, aqui novamente é falado a nossa identidade, Vós, porém, sois raci-eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, vós sim, que antes, não eras povo, mas agora sois, povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, nós somos um povo, de propriedade, exclusiva de Deus, Jeremias 31, Jeremias 31, Jeremias 31, versículo 33, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, olha só essa afirmação, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, isso é o que está no coração de Deus, nós vimos isso, lá naquelas parábolas, pastor, essa ovelha é minha, essas ovelhas pertencem a mim, a mulher diz, essa dracma é minha, essas dracmas pertencem a mim, e o pai, esses filhos são meus, esses filhos pertencem a mim, nós pertencemos ao Senhor, e aqui ele diz, eu sou o seu Deus, e vocês são o meu povo, essa é a nossa identidade, não podemos perder, essa nossa identidade, agora, olha só, Hebreus 11, Hebreus 11, versículos 13 a 16, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, sobre a terra, nesse mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos, mas nós somos cuncidadão dos santos, somos da família de Deus, está certo? olha, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, você quer voltar? você quer voltar para o mundo? e aqui diz, teriam oportunidade de voltar, mas versículo 16, mas agora, aspira uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus, não se envergonha deles, de ser chamado, o seu Deus, porquanto lhes preparou, uma cidade, eu quero que vocês tenham a seguinte visão, nesse momento, Deus está falando para o universo, está vendo esses adolescentes, esses jovens, você está vendo esses três mil, Deus está falando para o universo, eles são, o meu povo, eles são, o meu povo, e aqui diz, Deus não se envergonha, de ser chamado seu Deus, isso quer dizer, que o senhor está falando, universo, dá uma olhada, dá uma olhada, olha, quantos adolescentes preciosos, quantos jovens preciosos, eles são o meu povo, e ele acrescenta, eu sou o Deus deles, Satanás não é o Deus deles, os ídolos não são os deuses deles, eu sou o Deus deles, Deus disse, eu não tenho vergonha, de falar, que vocês são o meu povo, você tem vergonha, de falar, que ele é o seu Deus, então, levanta e declare, eu não tenho vergonha, de dizer, que Deus é o meu Deus, amém, eu não sei o que, mas eu tenho orgulho, de ter esse Deus, eu tenho orgulho, de pertencer a esse povo, porque é o povo de Deus, é um povo de propriedade, exclusiva, diga para o irmão, está ao seu lado, sou exclusivo de Deus, isso tem que nos marcar, profundamente, isso tem que ser, uma virada em nossa vida, mas preste atenção, vamos voltar para 1 Pedro 2, 9 e 10, 1 Pedro 2, no versículo 9, diz, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes, as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, o povo de Deus, faz uma coisa, ele proclama as virtudes, de Deus, ele não tem vergonha, desse Deus, ele se orgulha, desse Deus, e ele quer falar para os outros, quem é esse Deus, e o que esse Deus fez, na vida dele, não pense, que anunciar Deus, para as pessoas, é passar, para as pessoas, doutrina, sobre salvação, eu creio, que nessa conferência, vocês foram impactados, foram impactados, porque agora, vocês começam a sentir, a identidade, de que pertence ao povo de Deus, de que pertence, a família de Deus, e aí, existe algo, no seu interior, que faz com que você, tenha o desejo, de proclamar, as virtudes, daquele, que te chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, talvez, você pergunta, como que eu posso, proclamar isso, de uma maneira, muito simples, nós vamos apresentar aqui, três porções, da palavra, evangelho de João, capítulo 4, versículo 29, versículo 29, isso foi, o que a mulher, samaritana falou, vinde comigo, e veja um homem, que me disse, tudo quanto tenho feito, será este, porventura o Cristo, saíram pois da cidade, e vieram ter com ele, observe só, os discípulos, tinham ido para a cidade, buscar comida, e voltaram, voltaram sozinhos, não trouxeram ninguém, mas essa mulher, samaritana, porque teve uma experiência, com o Senhor, ela chegou, e não falou, grandes doutrinas, de salvação, o que foi que ela falou, ela falou assim, ó, vinde comigo, vem comigo, vocês vão ver um homem, esse homem me disse, tudo quanto tenho feito, está vendo, ela pregou o evangelho, dessa maneira simples, você pode falar para o seu colega, você tem que ver, você tem que ver o que eu encontrei, vem, 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 esse homem, me disse, tudo quanto tenho feito, você não sente, que algumas vezes, quando os irmãos, estão compartilhando aqui, você diz assim, acho que ele andou espiando, lá em casa, porque o que ele falou, exatamente, o que eu faço, em casa, é, o mesmo princípio, acontece, é isso aí mesmo, assim, puxa, os irmãos falaram, tudo quanto tenho feito, o que é isso? Isso é o Senhor buscando você, Marcos 5,19, Marcos 5,19, essa é uma porção, onde nós temos a cura do endemoniado, Gerazeno, versículo 18, diz assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, esse endemoniado, dizendo, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu seguir o Senhor, diz não, ele diz, olha só o versículo 19, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes, tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Amados jovens e adolescentes, você encontrou o Senhor essa vez? Encontrou? Sim ou não? Sim ou não? Olha, eu acho isso muito fraco, encontraram ou não encontraram? Claro, tem coisa melhor, se você encontra um diamante, olha essa pedrinha que eu encontrei aqui, vocês encontraram o Senhor? E agora, o Senhor diz para você, vai para casa, primeiro lugar onde vai anunciar, a mudança na sua vida, é na sua casa, você vai voltar para casa, e falar, para sua família, tudo o que o Senhor fez por você, nessa conferência, amém? Começa aí, e aí você vai anunciar também, para os seus amigos e colegas, como o Senhor teve compaixão de ti, outra porção, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41 e 42, a parte A, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, aqui temos alguém, que André, que teve uma experiência com o Senhor, dele, primeiro que ele achou, foi o seu irmão, ele dizia assim, achamos o Messias, que quiser Cristo, achei Cristo, e aí o 42, a parte A diz, e o levou a Jesus, está vendo? É só isso, você encontrar alguém, diz assim, achei Jesus, vem, eu vou levar você para ele, amém? 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 por isso, nós falamos, porque nós não temos vergonha do nosso Deus, nosso Deus não tem vergonha de nós, nós falamos do Senhor, de um Senhor que não se envergonha de nos chamar irmãos, agora, nós vamos ter um batismo, o batismo, é uma grande declaração, e um grande testemunho, aleluia, quem ainda, quem ainda, não foi batizado, e quer dar esse testemunho, ainda tem chance, procure os irmãos responsáveis, pelo batismo, pelo seu monitor, para que eles procurem os irmãos responsáveis, pelo batismo, porque aqui está uma grande oportunidade, de fazer uma grande declaração para o universo, dizendo, estava morto, eu ganhei vida, estava perdido, fui achado, eu fui salvo pelo Senhor, e agora eu pertenço a família de Deus, agora eu pertenço ao povo de Deus, eu não tenho vergonha disso, eu vou proclamar, para o universo inteiro, de que morri com Cristo, e ressuscitei com Cristo, que o Senhor abençoe a todos nós, e abençoe a todos que serão batizados, Jesus é o Senhor!